Saudações Cósmicas, Rogério Temporim, Instituto Sabedoria Cósmica, você já se inscreve aqui no nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo, esoterismo, espiritualidade e tudo mais e fica aqui com a gente. Tô vindo aqui trazer pra vocês um conteúdo do nosso curso, é um conteúdo fechado, mas eu tô abrindo uma aula pra vocês. Aqui eu vou explicar como fazer um ritual da prosperidade com o Alecrim, tá? Se você tiver interesse no nosso curso, tem um link aqui embaixo. Nesse vídeo eu vou explicar como eu faço o ritual e antes dele, no curso a gente explica isso, mas eu vou te explicar também aqui que seria bom você abrir, fazer uma preparação, no caso é abrir o círculo mágico. Então a gente tem uma pegada aqui de magia natural, de wicca e tal. Se você não sabe como abrir ou fechar um círculo mágico, não sabe o que é isso, eu vou deixar um card aqui pra você e você vai dar uma olhadinha aí, tem um vídeo te explicando. E a gente vai agora ver como que se faz o ritual. O material que eu vou usar, você vai ver no vídeo, tá tudo aí, você assiste e faça e use e abuse disso, tá? Lua para o ritual, sempre é importante se sincronizar com uma lua. No caso é prosperidade, é o que vai crescer. Então é bom que você faça isso na lua nova, tá? Porque daí você vem crescendo junto, né? O seu ritual vai energizar aquilo e vem crescendo. Tenha sempre essa ideia, fazer na lua nova ou na lua cheia? A lua cheia é o momento tchau, que acontece a coisa. Se você precisa de uma coisa que cresça, né? É interessante que você comece ali na lua nova. Se você quer que uma coisa acabe, você pode fazer na lua minguante, por exemplo, que vai minguar junto. Ou também na lua nova, porque é um momento de renovação. Nunca na lua cheia. A lua cheia é a realização máxima, tá bom? Tem esses critérios, você sempre vai saber a lua que você vai usar. Bora lá para o ritual. Bem, então vamos lá ao nosso ritual da prosperidade. A gente vai precisar de alecrim, de um papel para você escrever o que você vai pedir energizar. E, obviamente, uma vela, fósforo, lápis. Sempre escrever com lápis, tá gente? Elemento terra. Muito bem, o primeiro passo, eu já fiz o círculo mágico. Então, você sabe que você tem que fazer o círculo mágico. Ou, se você não pratica dessa forma, tudo bem. Mas, geralmente, o círculo de proteção é bom. Agora, eu vou escrever o que eu quero energizar. No caso, eu quero alguma prosperidade específica, um emprego, alguma coisa que está para sair, que dê certo o meu negócio. Enfim, escrevi ali o que eu quero, certo? Aí, eu vou dobrar o papelzinho quantas vezes você quiser. Agora, é importante que você tenha um recipiente onde você vai queimar isso. Então, assim, geralmente pode ser um vasinho de plantas ou um prato. Eu, geralmente, uso a minha cumbuquinha, que vocês vão ver aí. Então, eu uso a cumbuca justamente para poder ter segurança nesse processo. A gente tem que ser responsável para acabar, não acabar, né? Criando algum tipo de problema aí no espaço que a gente está. Muito bem, a gente vai pegar o alecrim, colocar em uma das mãos, tá? Você escolhe qual a melhor mão para você fazer isso, certo? E o papel vai ficar na outra mão, tá? Então, assim, é importante que você mantenha principalmente o alecrim em uma mão que você tem habilidade para jogar ele, né? Para pulverizar ele, vamos dizer assim, né? Bem, está aí a minha cumbuquinha aqui que eu vou fazer agora tudo mentalizado. Eu vou mentalizar que isso vai acontecer. Então, em algum momento eu vou começar a queimar esse papel jogando o alecrim por cima da erva ali, ó. Vai despejando ele, ele vai queimando junto, gente, tá? Você vai sentir o cheiro dele. E a hora que já não der mais para segurar, você joga aí na cumbuquinha, no prato, no vasinho e termina de jogar o alecrim. Gente, a intenção é tudo. Você tem que estar intencionando que isso vai acontecer. E aí o ritual vai simplesmente, ele está fazendo a plástica por fora do que vai acontecer por dentro de você no mundo energético, espiritual. E aí você mentaliza, obviamente, que isso está acontecendo já. E esse é o segredo de qualquer ritual. A mobilização da sua vontade, da sua intenção. É isso aí, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, fica aqui com a gente, comenta os nossos vídeos e veja os nossos cursos aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo vídeo.